Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e a série FBI vai passar em 2021 na Rede Globo toda sexta-feira. Ela está na sua terceira temporada e ela volta a passar todas as sextas-feiras na Rede Globo. Sessão Boba Player na Rede Globo. Seu transmissor original foi de 25 de setembro de 2018. É uma série de drama. Vai passar na Rede Globo toda sexta-feira. Agentes de primeira classe usam todos os seus talentos, intelecto, a perícia técnica para investigar tenazmente casos de tremenda magnitude, incluindo terrorismo, crime organizado e contra inteligência. Contrata contra inteligência para manter Nova York e os Estados Unidos em segurança. É uma série de drama e crítica passada toda sexta-feira na Rede Globo. Se você gostou, você é seu Boba Player. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.